Olá, meus amigos e minhas amigas da Favim. Vim mostrar uma coisa pra vocês hoje. Eu tenho um jardim polinizador em casa. É, quem é da Favim sabe que lá na escola a gente tem um jardim polinizador que atrai as abelhas, as borboletas e outros insetos polinizadores da escola, do bairro e de outros lugares que vêm visitar. São muitas flores que a gente tem no jardim. E essas flores têm muito néctar e pólen para os nossos insetos. E aqui também eu fiz um pouquinho de um jardim polinizador. Eu vou mostrar pra vocês o jardim que eu tenho aqui na janela da minha cozinha. É um pequeno jardim polinizador que também atrai algumas abelhas e algumas borboletas que vêm aqui me visitar. Eu vou mostrar as flores que eu tenho aqui que começaram a surgir nessa primavera. Essa é a vinca. E essa flor chama muitas borboletas. Essa aqui balançando ao som do vento é a beldroega. As abelhas jataís adoram a beldroega. A gente tem uma dessa lá no quintal da escola. Quem lembra dela? Essa é a lantana. As borboletas adoram a lantana. Tem até umas formiguinhas passeando na flor. Conseguem enxergar? Acho que elas também querem um pouquinho do néctar dessa flor que é muito gostoso. Essa é a outra vinca que eu tenho, de cor branca. Esse miolinho aqui no meio guarda o mais doce néctar da natureza. E as borboletas vêm aqui de vez em quando. E esse foi um pouquinho do meu jardim polinizador. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um beijo, um queijo e uma pata de caranguejo.